A dupla chegou em uma moto e abriu fogo contra um cliente que estava pagando a conta. Foi um corre-corre de pessoas que não tinham nada com o alvo da dupla. Não, isso aí é outra coisa, Bebiano. Eu achei que você estava falando lá do negócio do Vila Bretas aí. É, ué. É isso aí que eu tinha falado. Mas o Marcos já vim contar descasso pra mim aqui, ó. Ô, Marcos, boa tarde pra você. Fabriciano, misericórdia, Marcos. Olá, Nico. Boa tarde pra você, pra todos que nos acompanham. Ô, Nico, olha só que momento de tensão. Imagine você, né, em um bar. E de repente você se vê ali em meio a disparos de arma de fogo. Momento de tensão, de medo. E acredito que foi essa a sensação, né, que viveu a proprietária deste estabelecimento no bairro Mangueiras, hein, Fabriciano. E também clientes que estavam ali no local. A proprietária deste bar, que fica na avenida JK, entrou em contato com a polícia militar e disse que dois homens em uma moto passaram em frente primeiro ao estabelecimento e observaram toda a movimentação ali no local. Não demorou muito tempo, eles retornaram. E assim que eles retornam, e a gente pode observar nas imagens, o garupa desce da moto e começa a efetuar vários disparos contra as pessoas que estavam neste bar. Em seguida, eles saem em alta velocidade pela avenida JK, em Fabriciano. As pessoas que estavam neste estabelecimento, que seria a proprietária deste bar, e também possivelmente clientes, né, não foram felizmente atingidos por esses disparos. Dois disparos atingiram um freezer no interior do estabelecimento e outros três atingiram a parede do lado de fora deste bar. Segundo a proprietária, estes, como eu disse, né, estes, essa dupla, né, esteve ali antes, observou toda a movimentação no bar, e ela disse, segundo a PM, a gente conversou hoje cedo com a polícia militar, ela disse que não conhece, né, não conhece nenhum desses suspeitos que chegaram neste bar. Pois bem, segundo a polícia militar, no interior deste bar, foram recolhidos sete cartuchos de munição calibre 9mm. Agora, a polícia militar segue na investigação para saber, né, a autoria, né, desta ação criminosa neste bar que fica na avenida JK, no bairro Mangueiras, em Coronel Fabriciano. Eu volto com você, Diego. Obrigado, Marcos, a gente está acompanhando, mas deixa a imagem aí, bebendo, deixa a imagem aí. Olha lá, ó, olha. Meu Deus do céu. Chega tacando fogo, né, rapaz? Olha, todo mundo conversando, ó. Um está mexendo no celular, não está? Olha lá. Misericórdia. Misericórdia. Olha lá. É, deve ser esse moço de vermelho aí que seria o alvo, né, porque ele foi esperto, olha lá, ó. Olha lá, ó. Ele já correu, ó. Opa, vieram me buscar. Misericórdia. E o outro lá não tinha nada com isso, hein? Ou tinha? Sei lá. Marcos, Marcos, misericórdia. Passo para Coronel Fabriciano. Depois o Marcos volta aqui.